Música E pessoal, sabe como eliminar aquele ruído chato igual de carroça que fica nheque, nheque, nheque na bengala? Vindo da bengala, da miragem? Silicone. É apenas, pega aí o produto, então de uma maneira simples, com silicone, você vai pegar, ó, lá por dentro, e pronto. Não sei também se é a maneira mais correta, que eu sei o seguinte, o barulho de carroça parou. Tem o barulho aqui também das pastilhas de disco, as pastilhas estão boas, mas isso aí tem que tirar a pastilha e dar uma lixadinha. Mas, isso é o de menos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri